Quer comprar gift cards pra recarregar aqueles gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Tá, cadê o garotão, rapaziada? Opa, opa, apareceu, cadê? Vem, meu parceiro, aguenta... Ai, que que isso? Toma aqui a medaia, que isso, moleque? O bicho tava de carapina, mas não deu nem pro cheiro, moleque. Tomou-lhe uma, que esse aí ficou marvoado. Hoje a gente vai tá testando a melhor arma do Free Fire, essa que virou meta. Então a gente vai tá jogando duas partidinhas nesse vídeo pra poder testar ela. Isso mesmo, a P90, a arma mais apelativa da atualidade. A gente vai tá jogando uma partida normal com a P90 pura e depois, na próxima partida, eu vou tá testando com vocês um combo de habilidade pra deixar essa P90 ainda mais apelativa. Então já deixa o like, se você é novo aqui, se inscreve, ativa o sininho e já bora começar, rapaziada. Meu amigo, depois dessa atualização, meu parceiro, essa P90 tá um absurdo de apelativa. E o melhor dela é que você já pode comprar ela na maquininha ali por 100 moedas. Então, você já caiu, eu já caio literalmente comprando ali, já pega um desintegradorzinho de caneta. Eu já caio literalmente comprando a P90, porque ela tá um absurdo. Ela literalmente virou meta pra mim, rapaziada. Não tem como. Por que ela tá tão poderosa, galera? Por dois motivos. O primeiro é que ela agora tem um silenciador embutido. Então, ela já dá uma vantagem absurda. Já pega a munição aqui, mochilão 3. Com esse silenciadorzinho, meu parceiro, ela já tá extremamente apelativa. E o segundo é que ela tá disparando muito rápido. Então, o cara toma uma rajadela. Deixa eu pegar esse cogumelo aqui, como a gente tá sem caminho. O cara toma uma rajadela de P90 que fica sem entender nada. O cara fica desnorteado. O cara passa dois dias seguidos sem dormir, tentando entender o que aconteceu nessa partida. Verdade, meu parceiro. Então, vamos avançar pra cá. Deixa eu só coletar um pouquinho de munição e de moeda. Que a gente já vai atrás do primeiro alvo pra gente testar ela, rapaziada. Nessa partidinha aqui, eu tô sem habilidade nenhuma de bônus com a P90, né? Como eu falei pra você, a gente vai jogar duas partidas. Na próxima, eu equipar as habilidades mais apelativas possíveis pra você deixar essa P90 ainda mais forte. Não, essa P90 é tão poderosa que nos outros jogos como PUBG e Fortnite, a P90 é arma de drop. Exatamente por isso, pra ela ser silenciada e ela atirar muito rápido. Tá no PUBG e no Fortnite, a P90 é arma de drop, arma especial. São armas lendárias. Mas aqui no Free Fire, ela chegou aqui e a Garena abraçou a gente, tascando a P90 no nosso peito. Então, a gente vai aproveitar ela ao máximo, testando aqui tudo que é possível. Eu só vou jogar a partida de P90. Eu não sei nem pra que pegar essa parafala aqui, rapaziada. É o costume, né, de pegar. Eu vejo a parafala no chão, acabo pegando. Vamos vir pra cá. Eu vi que tinha caído gente aqui em cemitério. Então, a gente vai vir pra cá e já testar ela aqui com esse esmelhantezinho que deve estar por aqui pegando o lootzinho de esnortear. Opa, opa, gamba. Ó, 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 óbvio, óbvio, rapaziada, óbvio. Na casinha, ó, na casinha, mané. Se o bicho der mole, ele vai tomar nervosa. Vem jubileu, dois, três, cinco. Tá querendo tomar a rajadela frenética, ó. Vem jubileu, dois, três, cinco, mais dela frenética. Mano, é muito tiro e muito rápido isso daqui, rapaziada. Olha isso, cara. Não, o cara tomou uma rajada. Opa, tem alguém andando aqui debaixo, rapaziada. O cara tomou uma rajada que fica sem entender nada Opa, opa, já apareceu mais um Tomou uma rajada, ela é frenética O problema é que tem essa árvore aqui Eu não consigo enxergar se o cara pegou o couve Se não pegou Calma, calma, tem alguém andando aqui debaixo Galera, calma, aguenta o coração Tem um cara aqui debaixo Eu não posso fazer movimentos bruscos Senão o cara vai saber minha localização A árvore aqui acabou prejudicando, né? Tem sempre alguma coisa Ó, ó, bichinho, ó, bichinho Daquela dela é frenética Ó, meu parceiro, esse aí já ficou com a tanga frouxa Já se trancou pra relar o kitão Porque não entendeu foi o que aconteceu Tô olhando pra lá pra não tomar as a coxinha Do garotinho que tava ali, rapaziada Que é esperto Ó, o amiguinho foi salvar Ó, o amiguinho... Ah, Maria, já tomou-lhe uma O amiguinho já tomou-lhe uma Já pegou... Ah, bichinho tacou gelo na hora Ó, vem pra cá, taca-lhe uma Taca-lhe duas, beleza Já fez efeito Ó, dá mais uma rajada Que isso, já caiu O outro me tomou Que isso, rapaziada Moleque, os cara não tão tendo tempo nem de fazer nada Os cara tão levando uma rajada tão rápida Que tá sem entender o que aconteceu A minha vida já tá sendo curada Já pega a munição aqui Eu quero a munição de SMG Como a P90 atira muito rápido A munição acaba com uma velocidade Que você... Tem hora que você não vai nem perceber Que tá sem munição De tão rápido que ela atira Mas vamos avançar pra cá Eu vou comprar um tokenzão de caçada Pra gente ir atrás do próximo meriante E pegar os caras E, rapaziada Quando pega um capa de P90, meu parceiro É uma só Pegou um capa O cara é eliminado da partida O cara é deletado da partida Você já tá violento Uma rajada nas costas Quando pega um capa Então, meu amigo O cara toma um capa Que fica parecendo que tomou uma surra desnorteada Vou avançar pra cá Só pra poder pegar esse lançador E cair em um observatório Porque o observatório costuma ter gente Então a gente aproveita Pegar mais munição de SMG aqui Opa, opa, opa Desconto na máquina de venda Ah, meu parceiro E agora, rapaziada Corre, moleque Corre pra máquina de venda Rapaziada Teve desconto? Corre Inclusive, eu não sei Se eu já postei Ou ainda vou postar o vídeo Explicando sobre esse desconto Na máquina de venda Talvez eu tenha postado Ou ainda vou postar Vem aqui, compra aqui Compra no futuro Meu parceiro Eu vou comprar essa... Deixa eu comprar essa grossa aqui Só pra evitar que vagabundo Use isso na partida Uma dica que eu dou pra vocês é o quê? Você tá vendo um item muito forte E você tem moeda sobrando Compra todos que for possível Pro inimigo não ter como usar ele contra você Isso aqui vai ajudar demais Porque o que você prefere? Que o inimigo compre E fique forte e apelativo Pra usar contra você? Eu não deixo não, meu parceiro Então se eu tenho moeda sobrando Eu compro tudo ali Só pro inimigo não ter como pegar Já fica a dica aí Tá, já vim aqui pro observatório Só pra dar uma olhadinha Se não tem ninguém por aqui Se não, beleza Rapaziada Eu fiquei esperando um tempinho Que não tem ninguém Mano, vocês notaram que essa skin aqui Parece até a roupa do asa noturna? Só mudar a cor Porque a asa noturna é azul e preto, né? Essa aqui tá vermelha e preto Essa é a asa noturna flamenguista Tá, vou avançar pra cá E vamos procurar inimigo, rapaziada Como aqui tem cofre Alguém deve ter Ó, o cofre tá aberto Rapaziada, o cofre tá aberto Alguém deve ter passado por aqui E a gente já pega os malandrão Naquele pique Já pega mais munição de P90X aqui pra gente Show de bola Porque como alguém abriu o cofre Ou ele foi ali pra aquela parte de hangar Onde tem a máquina Ó, não falei pra vocês? Dá aquela... Avenaria, que é isso? Moleque, o cara foi apagado da partida Esse aí perdeu 3 partidas seguidas Mano, o cara não teve nem tempo De entender o que aconteceu, rapaziada O cara tomou-lhe uma rajada lendária Meu parceiro, esse já tá apelativo agora Imagina na próxima partida Quando a gente equipar as habilidades Pra deixar ainda mais forte Mano, esse aqui Vai ficar sem dormir hoje Porque ele não conseguiu compreender O que que houve Então vou no loot daquele cara Pra ver se tem moeda Porque a gente compra um token de caçada E facilita encontrar os inimigos, né? Eu peguei essa grosa aqui Como eu falei Só pra não ter como inimigo comprar mesmo Porque o meu objetivo É só usar a P90 a partida inteira Só peguei a grosa mesmo Pra o inimigo não comprar Pra poder dificultar mesmo o jogo do Jubileu Nada de facilidade pra Jubileu 235 Jubileu não precisa de loot não, rapaz Vamos vir pra cá Pegar o loot desse cara Se tiver moedinha A gente já compra um tokenzão de caçada Opa, opa, calma, calma Não tá com a gente não Tá, tem alguém de carro ali, rapaz Tem alguém de carro Aguenta o coração O cara tinha moeda Eu não taquei gelo, por quê? Se eu tacar gelo O cara vai saber que tem alguém aqui, né? Então eu não quero que o cara saiba Da minha localização Aguenta aí, aguenta aí Tá, o cara tá ali pegando o carro O que que esse cara tá fazendo? O cara tá consertando o carro Vou pegar mais munição aqui, beleza O cara tá consertando o carro, rapaziada O que que tá acontecendo aqui, mané? O cara tá fazendo o quê? Dá aquela raizadeira Frenetica de Vem coisando o carrinho do malandro Vem correndo o carrinho do malandro Tá, meu parceiro Pula do carrinho pra nós Pula Vai pular não, Jubileu Pula do carro, Jubileu Dá aquela raizadeira Frenetica Coisa aí, Zé Cochinha Taca Zolim Taca Zolim Aguenta aí, Zé Cochinha Mano, o cara atira Que não dá nem pra entender Mano, esse Zé Cochinha tá fogo, hein, rapaziada É sempre assim Os cara atira escondido Que você não consegue nem compreender De onde veio a bala Porque alguém viu De onde veio essa bala? Eu não vi O cara tá escondido ali Dentro de alguma casa Deixa eu finalizar logo Esse coisiclado aqui Porque aí já coisa Já evita que alguém Robe minha kill, né Já vim pra cá Deixa eu dar uma subida nessa casa Só pra ver se eu consigo Descobrir de onde eu tomei bala Porque é meio difícil Tem que conseguir descer Opa Opa, apareceu Ó Da casa dela pra mim Que isso? Que isso, Jubileu do 35 Jubileu do 35, safado Tá, mano Esse que? Acho que não era esse cara Que atirou em mim não, hein Ele tava muito bobão O cara que atirou em mim Tava escondido, mano O cara que fica Campeirando escondido Não ia ficar no meio do aberto Assim, dando bobeira, né Então, possivelmente A pessoa que atirou em mim É outra E você é? Você mesmo? Aquele escrito lendário Que acompanha o vídeo todo Você tá ligado? Não tá nem piscando aí, meu parceiro Então comenta aí P90 Só pra mim saber Opa, Zé, com atingimento Coração, tô conversando Com a rapaziada Comenta aí P90 Só pra mim saber Que você tá acompanhando o vídeo todo Se você é aquele escrito lendário E insano Quero ver quem vai comentar P90 Tá, o garotão tá pra lá, mano O problema é que os caras tiram E se escondem, meu parceiro Eu já tô de saco cheio disso Você vê que o cara não tem 1% de capacidade De enfrentar a gente Você passa pela mesma coisa que eu Que é o cara atira escondido E normalmente é o quê? Os caras de carapina já são 80 Porque você vê que o cara Nem jogar sabe O cara pega a carapina A C80 E fica atirando escondido Pra eliminar a gente Tá, deixa eu dar uma voltinha pra cá E poder dar uma olhada No que que tá acontecendo Se eu tenho uma visão De onde o cara tá Mas não consigo O cara não O cara tá invisível Só pode ser Deixa eu dar uma consertada Aqui no coletão Tá, deixa eu dar a volta Por aqui, rapaziada O gás já começou a bater Vamos dar uma rotacionada Por aqui E pegar aquele morrinho Ali de cima de Bimazak Pra poder Mano, esse cara tá me fazendo Perder tempo aqui Na boa Já era pra mim Tá com umas 12 kills Aí essa hora Sem brincadeira Mas eu tô perdendo meu tempo Que escode um trouxa Que fica escondido Atirando nos outros Tá, vamos avançar pra cá Dando aquela boa E velha roda Ah, vai tomar Que isso, cara Eu não aguento mais Olha isso Parasita O cara atira e se esconde Esse lixo humano Deixa eu dar uma relada No kitão aqui Foi mal aí, rapaziada Mas vocês estão ligados Na irritação Mano, você passa Pela mesma coisa que eu Olha esse parasita Ah, vai ser algo Pô, mané Não dá pra Não Ah, moleque Vai, atira no meu clone Seu trouxa Dá uma rajadela Prenética Não, na boa Enquanto eu não eliminar Esse cara Eu não saio daí Eu posso cair pro gás Mas eu não vou deixar Esse cara vivo na partida Eu tenho que tirar Essa teste da partida Rapaziada Deixa eu relar Meu último kit aqui Que meu amigo Agora eu peguei ranço Nem que eu caia pro gás aqui Que agora, meu parceiro É pessoal Agora é pessoal Deixa eu pegar um couveiro aqui Deixa eu dar uma olhada No garotão Cadê? Cadê esse parasita? Dá aquela dela Prenética Vai, garotão Vai Até me embolei aqui, meu parceiro Eu fiquei tão desesperado Que eu não sei nem O que eu ia falar Tá, vamos avançar pra cá Meu parceiro Vocês viram A rajada nervosa De capa que esse maluco tomou Como eu falei Pegou um capa de P90 Já era É uma só Tá, a gente conseguiu Sair do gás Vamos avançar pra lá Perdi um tempo danado Por causa desse lixo Que já era pra gente estar lá No centro da safe Já era pra me estar com uns 15 kills A esse momento Comparado aos outros vídeos Nessa hora que já era pra me estar Com uns 15 kills, meu parceiro Mas tive que perder meu tempo ali Por causa desse bosta Tá, pelo menos contou aqui Foi mal aí, rapaziada Pela irritação Mas não tem como não Tem alguém Tem um garotão ali Não tem como não se irritar Com essa gente, cara É impressionante Cadê o garotão? Ó, tá vindo de frente Vai tomar Meio, é isso? Moleque O coco dele foi isolado, rapaziada Eu vi o coco dele voando Pra dentro do gás Tá, vamos avançar Pra que a gente precisa pegar O posicionamento agora Lá de cima de pique O problema é que nessa hora A galera já vai estar toda lá, né? O posicionamento que eu quero pegar qual? Aquela casa do lado de Tio Reza Mas já deve ter gente Campeirando lá A esse momento Então o que a gente vai fazer? Vou dar uma voltinha pra cá Dando uma beirada no gás Pra ver se não tem ninguém Porque eu não quero Tomaz e a coxinha Nesse... Essa altura do campeonato, né? Então vou vir pra cá Dar uma voltinha Dar uma olhada Pra ver se não tá vindo ninguém Porque Tomaz e a coxinha Agora finalzinha de partida É osso Então eu preciso de kit Rapaziada Eu só tenho um quitão Pra ver os caras E pegar ele na boa Dá uma olhadinha pra cá Pra ver se não tem ninguém Sempre bom conferir, né? Cadê o guarda... Opa, opa, opa Eu vi o vídeo disso ali Tem gente, tem gente, ó Vou dar aquela arranjadeira Calma, meu filho Ele dá uma recarregada Dá uma arranjadeira pra net Que ele tá congelando Tá, ele tá congelando Deixa eu dar uma recuada pra cá Como a P90 tem silenciador Os caras não sabem nem de onde tá tomando Então isso é bom demais pra mim Apareceu Ah, mano, bateu aqui no morrinho Tá, bateu no morrinho Deixa eu recuar Deixa eu rotacionar pra cá Como eu falei A gente quer pegar o posicionamento Lá de cima de pique Então vamos rotacionar pra cá Pra poder pegar o morrinho lá de pique Perto daquela casa da tiroleira Que é exatamente onde a C aí fechou, né? E rapaziada, já comenta aí O que vocês estão achando Dessa nova P90 Se você tá usando muito ela Se ela tá apelativa Quero saber a opinião de vocês Comenta aí pra gente tá podendo interagir Toda partida agora, meu parceiro Eu já caio na maquininha do seu Zé Embrazando na P90 Eu não quero nem saber Eu já vou embrasado P90 virou meta pra mim Vou avançar pra cá Dando aquela boa e velha rotacionada Pra gente poder chegar lá em cima 150% de chance de já ter alguém Dentro daquelas casinhas ali Camperando Ó, ó, tretinha, tretinha Uma tretinha comendo, rapaziada Eu não falei pra vocês Que ia ter gente por ali Sempre quando você prever O que vai acontecer Porque isso facilita demais o seu jogo Já peguei um K-3 aqui Pra dar uma reforçada Jogar munição fora aqui, né? Porque eu não usei essa grosa mesmo Só peguei ela pro Jubileu Não ter como comprar Já pega mais munição aqui Pra dar uma reforçada Show de bola Peguei um quitão Que tava dando mole aqui também E agora a gente tem que trocar tiro Com os caras que estão aqui, rapaziada Tem gente dentro dessa casa Eita, mano, e o garotão ali Vou dar uma, hein? Vou dar uma rajadela Frenet Que o bichinho tá coisado ali Ele tá muito merda Ele vai ter que errar um quitão Tá, eu não posso avançar ali pra cima E não posso avançar pra baixo Eu tô literalmente preso No meio de um sanduíche Tem gente dentro da casa E tem gente ali debaixo Então eu tenho que prestar atenção Dos dois lados agora Pra mim não tomar Ó, Jubileu Dono Mole Dá aquela rádela Frenet Que é Jubileu 2, 3, 5 Ó, Zé Coxinha Vem tá coração aí, bicho covarde Bicho safado Calma, deixa eu finalizar Jubileu 2, 3, 5 Safado, mano Zé Coxinha é um ser nojento Rapaziada, o bicho só vem na covardia Cara, vê que eu começo uma trocação Aí, opa Opa, ó, ó João Banana vindo, moleque João Banana vindo Ah, toma que tá merda Que isso? Moleque, o bicho chega aqui Com as pernas arregaçadas, mané Os bichos O bicho caiu com as pernas bamba Vocês viram o bicho Caindo de perna arregaçada no chão? Foi uma coisa linda Tá, eu preciso pegar o loot desse cara aqui Porque eu preciso de kit Rapaziada, deixa eu pegar o loot desse malandro Porque eu preciso de quitão Tá com o gelinho pra cá Pra poder pegar esse quitão nervoso Galera Tá, bora pra próxima partida, rapaziada Agora eu quipei um combo de habilidade Você pode ver que eu tô sem habilidade ativa Isso tem um motivo Já vou explicar pra vocês A gente equipou um combo de habilidade aqui Muito apelativo Pra gente ter o máximo de velocidade possível E também pra causar mais dano ainda com a P90 Então já vou te explicar quais habilidades a gente tá utilizando A primeira habilidade que a gente tá utilizando aqui É a habilidade da Luna Pra você que não sabe o que a Luna faz Ela aumenta em 8% a velocidade do tiro Então se a P90 já tava rápido antes Agora com a habilidade da Luna equipada Vai ficar mais rápida ainda a rajada Então a Luna serve pra você conseguir atirar mais rápido E meu amigo, se você tiver skin atributado Então de P90, meu parceiro Já era pro vagabundo Ele vai tomar sem dó A segunda habilidade que a gente tá utilizando aqui É a habilidade do Maru Que o Maru aumenta em 25% o dano a longa distância Então quanto mais longe a gente ficar no inimigo Opa, tem gente pra lá Rapaziada, tem gente pra lá Quanto mais longe a gente ficar no inimigo Mais dano a nossa P90 vai causar Por causa da habilidade do Maru Tem um garotão pra lá Vou pular por ali Pra já eliminar esse garotão aqui Meu parceiro, já vamos eliminar o garotão pra cá Sem dó Ó, ó o bichinho dando mal Toma a rajadela fenática Valeu meu parceiro, tamo junto Já foi eu aqui tomando uma rajada lendária Que não entendeu, foi nada Aí outra coisa, a gente precisa de mira, né? Pra você que não sabe Sem mira, você tem o dano reduzido Então a gente precisa de mira Já vou comprar uma mira com a tisna Pra poder aumentar nosso dano Tem muita gente que não sabe disso Mas a mira aumenta o dano, galera Se você tiver sem mira A arma não vai causar tanto dano assim Então já vou vir pra cá Pra poder comprar uma mirola Pra poder pegar os caras Eu já continuo falando pra vocês da habilidade Tem um malotão de moeda nervoso aqui, moleque Mochilão 3 Já vou pegar esse malotão de moeda Da munição de SMG E a gente já desce Pra poder pegar as paradas Beleza, rapaziada Terminei de looter aqui, né? Pra não ficar aquela enrolação Já comprei nossa mira Já peguei... Não, na verdade eu vou comprar ainda, né? Mas eu peguei bastante loot aqui E agora eu vi que tem mais gente pra lá Então a gente vai tretar, moleque Deixa eu só dar uma tretada com os caras Antes de continuar a explicação da habilidade Eu vi que tem muita gente por ali, galera Ó a gelança O problema é que tem uma árvore atrapalhando Mas tem muito gelo ali, galera E meu parceiro agora Jubileu235 vai chorar Vai chamar a mãe Depois dessa rajada de P90 Opa, tem alguém aqui debaixo Calma, aguenta o coração Que tem alguém aqui debaixo, rapaziada Porque tem sempre alguém Andando o rachado dentro das casas, hein? Pô, o que que tá comendo? Opa, opa, o cara foi isso aí Devido a tomar a raga dela Frenética Meu parceiro, o bicho já foi O amigo foi tentar salvar E já tomou-lhe uma rajada A bunda só acabou na hora Toma a raga dela, frenética Peguei o primeiro O segundo já foi O terceiro apareceu O terceiro do nada, moleque O terceiro já caiu, rapaziada Moleque, que rajada é essa? Meu parceiro Ainda tem um cara agachado aqui, rapaziada Vem do coração Levamos o três ali Que os caras devem ter ficado chateados Depois dessa Ainda tem um cara, né? Porque eu levei três Então mais um Deve ter mais um ali escondido Deixa eu só Mano, tem um cara andando agachado Opa, deu uma dedada violenta na tela Calma aí Ó, o quarto apareceu, moleque Toma aqui, toma a benaria Valeu pela kill, rapaziada Que que foi isso? Ah, tem um cara Ali o filho da fruta Ah, vai se agachar na casa do cacete Seu Zé Ruela Pô, mano Toda partida tem um cara agachado Andando na dentro das casas É, sempre essas pragas de parapina Já são 80 Tá, olha isso aqui, moleque Olha, olha que coisa linda Que a gente fez aqui, meu amigo Levamos seis pessoas aqui Com essa P90 maravilhosa Que os caras ficaram sem entender nada Mas vamos continuar falando das habilidades A próxima habilidade É a habilidade da Diana Que nessa atualização Ela teve uma mudança Então agora a Diana faz o quê? Ela aumenta em 18% A velocidade de disparo Quando você deita um inimigo Ou faz uma kill Então essa é uma vantagem absurda Quando você vai ver Quando a habilidade da Diana Estiver ativada Que a gente fica com uma aura vermelha Em volta da personagem Então ela aumenta em mais de 18% A velocidade de disparo Então combinado ainda a Diana Com a Luna, meu amigo Fica insano demais E a última habilidade Que a gente tá combando Aqui é a habilidade da Nikita Pra você que não conhece a Nikita Ela é uma personagem Ela é uma das personagens originais do jogo, né? Mas que basicamente Muita gente não conhece Nem utiliza habilidade Só tô procurando moeda Aqui no loot dos caras Mas a Nikita basicamente faz o quê? Ela aumenta o dano Das últimas 15 balas Do pente da SMG Aumenta em 30% O dano das últimas 15 balas Do nosso pente Da P90, galera Então vai ser Toda vez que a nossa arma Tiver acabando a munição A gente vai ganhar Mais 30% de bônus de dano Então vai juntar Os 25% de dano do Maru E mais 30% da Nikita Formando 55 a mais de dano Nas últimas balas da P90 Então isso vai dar uma vantagem absurda Já comprei um tokenzão de caçada Então vamos atrás da galera Meu parceiro Vamos avançar pra cá O malandrão tá aqui debaixo Na catuxa uache Então vamos pegar o garotão Se ele der mole, meu amigo Ele vai tomar uma penoventada Que vai ficar traumatizado Com essa penoventa Na cabeçola dele Vamos avançando pra cá O problema é que os caras Se escondem demais Opa, já avistei Daquela galera Fremessa Cabecinha de caixa d'água Tem uma árvore atrapalhando aqui Não consigo ver Deixa eu dar uma movimentada pra cá O problema é que os caras Se escondem dentro das casas E acaba prejudicando E atrapalhando a gente O garotão tá ali Se ele der mole, ele toma Meu parceiro Vem pro ladinho de fora Vem jubileu 2, 3, 5 Dá cara Mano, o cara entrou na hora O bicho pode ter sorte Mano, jubileu tem muita sorte Jubileu, seu tangra frouxa Fica muito sortudo Deixa eu pegar esse carro aqui Certeza que esse cara Vai fugir de mim, galera Então já vou adiantar E pegar esse carro aqui Pra gente poder ir atrás dele Porque toda vez que eu compro Token de caçada É essa jornada Pra capturar jubileu Nunca vi Jubileu tá virando pokémon agora Que eu tenho que caçar o meliante Vamos avançar pra cá Já pega o carro Ó o Parazeta fugindo Mané, tá de sacanagem Pô, toda vez é isso Rapaziada, já teve partida Que eu mostrar Literalmente vocês já viram Isso algumas vezes O cara indo pra dentro do gás Pra ser eliminado Porque o cara não quer Trocar tiro comigo Aí é de sacanagem Tá, vamos avançar pra cá Eu acho que ele foi reviver o amigo Pelo menos esse aqui Foi reviver o amigo Mas tu é cara de pau Em jubileu 2, 3, 5 Você não tem vergonha Na cara mesmo, né Querendo jubilar Jubileu Tá, já vou saltar do meu carro Aqui a penovinta Vai cantar frenética Toma Cadê o garotão Vem saltando jubileu 2, 3, 5 Toma a gala frenética Valeu meu parceiro Foi só vassourada nas costas Uma delícia Já foi mais um azinho Já tomou aqui top 10 7 killzinhas Vamos vazar daqui Porque a gente tá dentro do gás, né Vamos lá pra dentro da safe Procurar os caras Que a gente dá mais uma Tretadinha violenta E dar mais umas killzinhas Pra gente E galera, não esquece De deixar aquele comentário Que a gente tá podendo Tirar a gente Pra me saber O que vocês acharam Dessa P90 Comenta aí Que eu quero saber A opinião de vocês Se você não gostaria muito Bem-vindo Já se inscreve Ativa o sininho Tem videozão todo dia Meio de meio Vamos sair de dentro desse gás O negócio A gente subir lá pra pique Agora Pra pegar uma posição muito bom Que a galera deve tá tudo lá, né Só tem mais 7 pessoas vivas Galera deve tá tudo lá Pra cima pra pique já Dentro da safe Então vamos voltar Acionar pra cá E se posicionar bem Dá uma inalada gostosa Pra poder coisa Oxi Que era isso aqui, mané Toma a arranjadela frenética Mano, jubileu 2, 3, 5 Refrescando a raba aqui, mané Deixa eu dar uma coletada No loot do jubileu O bicho aqui Estava na moleza Refrescando o fiofó Na aguinha Na aguinha Vocês viram a audácia Do cidadão, mané Já foi mais uma pra gente O cara tomou-lhe uma rajada aqui Violenta Que ficou sem entender Nada do que aconteceu Já vou vim pra cá Avançante Naquele pique da Peroventex Vou rotacionar pra cá Porque na direção ali Da escola Sempre tem treta, né, rapaziada Na direção daquela Casarona ali de cima Sempre tem treta Então a gente aproveita E já pega os caras Se tiverem tretando por ali Opa, opa, opa Jalim, Jalim, Jalim Deixa eu dar uma rotacionada pra cá Rapaziada Deixa eu dar uma rotacionada pra cá Pra gente poder pegar os caras de lado Pegar os malandrão aqui, ó Na boa, moleque Avançando pra cá Solta do carro, ó Ah, mas o problema é que os caras Tá tudo dentro da casa, mané Pô, só tem gente dentro das casas Na partida aí Complica pra gente Tomar a rajadela frenética Tomar a rajadela frenética Ah, os caras tá tudo Dentro da casa ali Vou esperar o quê? Se ele aparecer na janelinha Ele toma, ó Apareceu na janelinha Tomar a rajadela nervosa Moleque, esse aqui ficou Já tá ali com Já tá na A vida tá no negativo Tá menos 10 de vida Já tomou mais uma rajadela nervosa Tá tomando só chinelada nas costas Já tomou de novo O bicho gosta de levar Rapaziada, esse aí gosta Porque meu parceiro Mano, o gás tá batendo Já tá forte O bicho correu Dá aquela rajadela frenética Ele tá com gelinho Ele tá com gelinho Mas o segundo tomou muito O segundo tomou gostoso Tá, os caras tão levando Dima, deixa eu sair daqui Que o gás tá muito forte Rapaziada, eu só tô Na verdade eu tô sem camina Então não tem como ficar dentro do gás Vou dar a volta por aqui E vou pegar os caras de frente A gente vê os caras de frente Aí fica melhor Mano, os caras tomaram muito dano Na boa Tá, desse do carro Vou dar uma olhadinha por aqui Pra poder pegar os caras E aí a gente continua A trocaçãozinha, galera O único problema é a munição, né A munição gasta muito rápido Tá, aí os garotão Ele deve tá avançando Ali pra frente Ou ele vai tá ali na... Ó, ó, ó Tem alguém vindo de... Puxa, tem alguém dentro do gás Puxa, o saltador ali Pro dentro do gás Vem aquela rajadela frenética O analógicozinho Aí ele tá no analógicozinho Tentando da capinha Ó o garotão ali Ó o garotão Vai tomar nervosa Toma, tem isso Mano, o bicho não caiu Caiu, caiu, rapaziada Caiu O outro tá indo tentando salvar Toma, a rajadela nerra Mano, o bichinho pegou Cobre atrás da pedra Não tem como não chegar Tem um garotão Que tá vindo por dentro do gás Deixa eu dar uma olhada Nesse miliante Que tá vindo por aqui, ó Ó o bichinho vindo Toma, a rajadela frenética Taca de ali Ó, Zé Coxinha Vai dar tirada de carapina Na pinga da tua mãe? Pô, mané Todo mundo com essa caceta De C80 de carapina, meu parceiro Como é que joga A partida desse jeito? Não, você pode ver Todo Zé Coxinha É tá com essa caceta Você vê que os caras Tão se esquecendo Como é que se joga Pra ficar atirando Nos outros de carapina De C80 Tá, vamos dar uma rotacionada Por aqui Eu preciso de munição, galera Tamo com 9 kills Já top 10 Acho que na maquininha Vem de munição, né? Vou dar uma passada Nessa maquininha aqui de baixo Que aí se tiver munição A gente compra E já dá uma reabastecida No nosso loot A safe tá ali pra baixo Então tá tranquilinho Tá pertinho da gente Deixa eu só dar uma passadela Aqui na Ô, seu Zé Tem munição de SMG Pra nós aí? Pegando aladorzinho de graça Coisado Opa! Aí, promoção de SMG Show de bola Já temos mais um pouquinho De munição, galera Agora a gente vai fazer o que? O negócio é melhor A gente pegar o nosso carro E já se posicionando Lá dentro dessa safe Já deixa sempre a P90 Na mônica Se alguém aparecer na frente A gente já sai do carro Descarregando o pente sem dó Quando a gente vem pra cá Possivelmente já deve ter gente Ali naquele morrinho, rapaziada Então a gente já tem que ir pra lá Na intenção de tretar Com o vagabundo Já deve ter certeza 100% de chance Ó, ó Foi aí pra vocês Olha o cara tava escondidinho Ah, seu filho da fruta Vem, garotão Toma a janela frenética Taca a janela A gente já vem pra cá E o bichinho tá indo de um lado Pô, tá de noite Jubileu 235 Jubileu 235 Já deu uma rega dela Freneste com o Jubileu 235 A habilidade ativou Já comecei a se movimentar Mais rápido Já taquesa ali Tô não sei onde é que o amigo dele tá Deixa eu dar uma relada aqui No quitão que cante Que falou Opa, opa, amigo Apareceu, amigo Apareceu, tacando granada Pô, meu amigo Aí tu também peidou na farofa Olha, mais um dia seu Mano, eu fiz 10 kills Todas essas 10 pessoas E fora as outras pessoas Também que a gente encontrou Ó, o garotão tá aqui Dá aquela janela premática Vamos, tamo junto, meu parceiro Mano, 11 kills Eu aposto pra vocês agora Que aquele cara que a gente eliminou ali Também vai tá de AC80 de carapina Cara, tá ridículo isso De 50 pessoas na partida 40 tá usando carapina em AC80 Tá ficando difícil jogar, meu amigo Vou vir pra cá olhar o loot desses caras, meu parceiro Eu aposto com você agora Aí, ó Mais um trouxa Corno de AC80 Pô, ridículo, mano É todo mundo na partida que eu encontrei Tava com isso É, meu amigo Tá cada vez mais difícil, hein Só falta 3 pessoas, galera Então vamos dar uma olhada pra cá Talvez alguém vinha lá Ó, eu falei pra vocês Toma a raza dela Frenet Que a Peralta tá cantando E já tá com a gelinha Que tem um corno Atirando de AC80 de novo E finaliza logo esse trouxa aqui, beleza Tá, tem um lá no gelinho E tem mais uma pessoa Que eu não sei aonde tá Deixa eu dar uma relada no quitão aqui Mano, eu só tenho um kit Ah, tá, tem um super quitão Show de bola Vou dar uma relada aqui no super quitão Pra gente Tem uma pessoa ali Mais uma pessoa Que eu não sei aonde tá, rapaziada Então a gente vai ter que manter Esse morrinho aqui Que é o melhor posicionamento Nesse momento Galera, não esquece Deixar aquele comentário Pra gente poder interagir Pra eu saber o que vocês acharam Dessa gameplay Toma a raza dela Frenet Ele tá atrás dos olhos Ele tá atrás dos olhos Eu tenho desintegrador de caneco Rapaziada Eu vou meter umas balas de lança Ali no gelinho dele Que aí eu quero ver Vem, garotão Toma Ah, mané O cara fugiu na hora Bicho covarde Toma a raza dela Frenet Ô meu filho Para de correr aí Pra me acertar teu caneco Com a bala Ô bicho Tanga frouxa Tanga frouxa Safado O cara quer ficar fugindo E pulando, mané Tá, pega aqui o desintegrador Já recarrega Toma ali uma pra cá Toma ali duas Vai, né Oxi Como assim não fez efeito? Não é possível, rapaziada Esse maluco tá com alguma coisa Já taca ali mais uma pra cá 32 de dano Que que é isso, caceta Que que é isso, mané O cara deve tá com três Ôi, que que é isso Da coxinha Mano, aguenta o coração, rapaz Que que é isso, esse maluco Dá aquela dela frenética Taca de ali Já vi se movimentando Dá uma recarrega dela E vem, solta a dor Vem, solta a dor Toma a área dela frenética Vai, meu parceiro Falta só O cara tá Oxi Que que é isso? Mano, denuncia esse cara aqui, rapaziada Mano, de onde saiu esse cara, moleque? O cara tava atrás do gelo aí embaixo Vocês viram Como que esse cara chegou ali Me acertou um tiro mentiroso Me finalizou Cara, é impossível um negócio desse Na boa Mas, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo testando a F90 Então deixa um comentário aí Pra mim saber o que vocês acharam Dá uma conferida no próximo vídeo Que vai estar aparecendo aí pra vocês Tô te esperando amanhã no próximo vídeo Fui Tchau